E aí galera, tudo jóia com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Nando e hoje teremos aulas de alongamento e flexibilidade acrobática. Então, irei passar alguns exercícios bem básicos, bem rapidinho. Vai ser um vídeo super rápido, com bastante acrobacias junto com o seu alongamento. Primeiro exercício, você vai ficar nessa posição aqui com a perna semi-afastada e vai tentar colocar a mão lá no seu limite. Não colocou, chegou com a mão no chão, o que você vai fazer? Você vai sentar, subiu, voltou. Uma, sentou com a mão no chão, subiu, voltou. Duas, mão no chão, voltou. Três, mão no chão, voltou. Quatro, mão no chão, voltou. Cinco, para o outro lado. Lembrando que esse é um dos alongamentos bem simples, bem básicos de acrobacia junto com a flexibilidade. Então, vamos lá para o outro lado. lado, foi. Mão, voltou. Uma, voltou. Duas, voltou. Três, voltou. Quatro, voltou. Cinco, voltou. Seis. Opa, passei. É só cinco, tá? Beleza. Chegou aqui, agora você vai sentar. Vamos para o próximo passo sentado. Quem consegue pegar no seu pé, vai pegar no seu pé. Quem não consegue, coloca na canela, ok? Então, vamos lá. Vai pegar seu pé e vai puxar. Puxou, voltou. Uma, puxou, voltou. Duas, puxou, voltou. Três, puxou, voltou. Quatro, puxou, voltou. Cinco, troca a perna, puxa a outra. É com movimento. Puxou, voltou. Puxou, voltou. Uma, puxou, voltou. Duas, puxou, voltou. Três, puxou, voltou. Quatro, puxou, voltou. Cinco, perfeito. Último exercício. O que a gente vai fazer? Vai ficar na posição da borboleta. Você vai juntar os seus pés e vai levantar. Para trás, voltou uma. Tenta puxar no seu limite, tá? Puxou, voltou. Duas, puxou, voltou. Três, puxou, voltou. Quatro, puxou, voltou. Cinco, mais uma. São dez. Puxou, voltou. Seis. Puxou, voltou. Sete. E balançando. Puxou, voltou. Oito. Puxou, voltou. Nove. Perfeito. Bom, galera, é isso aí. Bem rápido, bem curto, bem acrobático. Quase, né? Não foi tanto assim. Foi mais light, mas é uma flexibilidade, um alongamento junto com agilidade. Bacaninha? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fica até o próximo vídeo. Valeu demais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí